Vem mulher vem rebolar Aqui na cidade é o teu tapinha que financia Fica de quatro mulher, fica de quatro mulher Vem que vem que vem Vem que vem Vem que vem porra Puta vem que vem que canta Vem que vem que canta Canta do colo do Zafair Vem que vem que canta MENGRE PENGRE 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 PENG Putaria, 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 putaria